Olha, atenção, o Sargento Andrade fala em relação a este ladrão. Nas imagens do ladrão, olha lá, ele de jandar, olha lá. Aparecendo uma pata choca, ele vai pra lá, vem pra cá, disfarçando, olha lá, disfarçando, olha lá. Esse ladrão aí, ladrão de bicicleta. Ele diz que tem problema no joelho, não pode andar a pé, mas coragem de trabalhar pra comprar uma bicicleta, ele também não tem. É, não tem. Isso aí, ladrão, descarado, foi no centro de Mandaguari, furtou esta bicicleta, achou, achou que ia dar certo, até que deu, o furto deu certo. Mal ele sabia que o Sargento Andrade, soldado, carjeta e barbieiro, ia efetuar a prisão do mesmo, porque os policiais, Rotam, Mandaguari, todas as estados de serviço, vocês já viram aqui no programa, né? Hoje só vai dar a Rotam, Mandaguari. E isso porque eu vou deixar três matérias de fora, porque os caras lá trabalham, os caras não têm preguiça, não, os caras não colocam o braço lá de fora, ficam dando volta de viatura, não, lá trabalha, lá prende, lá é polícia. Olha o resultado aí, ó. Cabo Ronderson, Jandaia, Cabo de Tomaz, Marafon, Coelho, acabou tirando em circulação o elemento, porque os policiais, como se diz, se comunicaram, Mandaguari se comunicou com o Jandaia, e os policiais que estavam no serviço de Jandaia naquele dia, são empenhados. Tomaz, né, Cabo de Tomaz, Cabo Ronderson, Marafon, Coelho, foram pra cima. E o Sargento Andrade nos traz as informações em relação ao furto de mais essa bicicleta, mas recuperada na sequência. Na sexta-feira aí teve essa solicitação aí, na verdade, não aconteceu na sexta, foi na quinta-feira, né, na quinta-feira, que teve esse furto aí dessa bicicleta aqui na frente da Caixa Econômica, e através das imagens ali colhidas no local, foi repassado aí pro pessoal, aí uma denúncia aí do 19081, é que o mesmo aí era morador em Jandaia e estava deslocando pra lá. Aí foi repassado pra equipe lá de Jandaia do Sul, onde que os mesmos localizavam o mesmo lá com a bicicleta. Importante a troca de informações, através de informações foi até a casa do elemento, lá estava a bicicleta. É, chegando lá, a equipe, as duas equipes que foram lá de Jandaia do Sul, chegaram lá, e localizaram a bicicleta lá na frente da residência lá, e o ladrão junto com ela lá. Aí, diante da situação, foi conduzido pra delegacia. E o que chama a atenção, sargento, que eles já tem inúmeras passagens pela polícia, pelo mesmo crime, que foi de bicicleta. Isso, é já um velho conhecido lá de Jandaia, lá do mundo do crime lá. Esse é o sargento Andrade, falando em relação à prisão do elemento, eu conversei com o elemento da delegacia, e Jandaia, ele me dizia, André Amaral, eu tenho problema no joelho, então eu fui pra Managuari de a pé, e não tinha como eu voltar pra Jandaia de a pé. Aí eu aproveitei que eu vi a bicicleta ali marcando, sem cadeado, e vim nela, mas eu ia devolver. Ô, ladrãozinho generoso, não é bonzinho ele, né, vai? Pensa no ladrão bão.